Olá, sejam muito bem-vindos ao capítulo de hoje da novela Pega Pega. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Segunda-feira, 9 de agosto, no capítulo de hoje. Depois de ser chamado à delegacia mais uma vez, para ajudar a polícia a esclarecer mais informações sobre o caso do roubo do Carioca Palace, Pedrinho vai ser informado pelo delegado Siqueira que seus agentes encontraram uma revista contendo uma foto de seu carro. Sem entender nada, Douglas, que estará acompanhado de seu ex-chefe, vai questionar onde a revista foi encontrada, e o delegado vai afirmar. No Carioca Palace, em um depósito cheio de tralhas, usado como área de lazer pelos funcionários. Surpreso com a revelação, Pedrinho vai questionar. Você está querendo dizer, então, que alguém muito próximo de mim tirou tudo o que eu tinha? E Douglas vai completar afirmando que só pode ter sido funcionário, hóspede ou um amigo do avô de Luísa. Completando, o delegado vai pedir que eles pensem, então, em alguém bem próximo a Pedrinho e que possa ter roubado o dinheiro da venda do hotel, para que assim a polícia tenha quem investigar. Aproveitando o momento, Douglas vai convidar Pedrinho para almoçar, e durante a conversa, o ex-dono do hotel vai colocar Ataíde como o primeiro suspeito de sua lista, pois o marido de Ligia sempre teve inveja dele. O resultado da perícia da reconstituição dos passos de Eric vai chegar, e Siqueira vai aproveitar para ter mais um momento de estrela. O delegado vai afirmar para a imprensa que o empresário é inocente. Sem resistir, Pedrinho vai procurar Ataíde no clube e vai tocar no assunto do carro que tinha no passado. Ao perceber que o amigo lembra de muitos detalhes do veículo, o avô de Luísa vai se descontrolar e vai acusar o pai de Maria Pia de ser o responsável pelo roubo dos 40 milhões de reais. Ataíde vai dizer que o amigo está fora de si, e Pedrinho vai arremessar a espumante no marido de Ligia, enquanto chama de traíra. Dando início a operação para pegar Cássio, Antônia vai reunir sua equipe para dar orientações, enquanto Luísa se dirige para o local combinado, levada por um policial disfarçado. Domênico e Eric também vão se disfarçar, e ficar de olho na moça no local marcado para encontrar o golpista. Cássio vai chegar ao local e dar início à negociação feita com Luísa. O malandro vai pegar a mala de dinheiro que exigiu da moça e vai deixar uma pasta contendo as provas que inocentam Eric. Mas antes de sair, ele vai ameaçar a garota caso ela tente fazer algo contra ele. Ao se afastar de Luísa, Cássio vai perceber que é alvo de uma operação policial. Eric vai atacar o pilantra para tentar salvar sua namorada, mas vai ser atingido por uma bala. Luísa vai ficar em pânico ao ver seu namorado ferido, e Eric vai ser levado desacordado para o hospital. Sabendo da notícia de que o pai ficou ferido, Bebete vai até o hospital e é avisada por Luísa que Eric precisa ser operado. Em um bar com o Júlio, Agnaldo vai ficar sabendo que Eric foi baleado e vai contar para o seu amigo sobre o risco que o patrão está correndo no hospital. Sabendo que Antônia participou da operação que prendeu Cássio, Júlio vai elogiar sua musa. Agnaldo vai repreender o amigo e pedir que ele se afaste da policial, mas Júlio vai dizer, Não dá, Agnaldo. Estou completamente apaixonado pela Antônia. Todos se preparam para a festa surpresa de Júlio, enquanto a esposa de Evandro observa de sua janela. Prazeres aproveita e convida o vizinho para trazer a esposa e participar da festa. O rapaz vai chegar em casa e repreende Mônica por estar na janela olhando tudo. Eric vai ser operado no hospital, e após um tempo de angústia, o médico vai avisar Luiz e Bebete que Eric está fora de perigo, deixando a mocinha bem mais calma. Após um dia agitado, todos vão se divertir na festa de Júlio. A tia do rapaz então vai interromper e pedir que todos se preparem para a chegada do sobrinho. O rapaz chega ao local com Agnaldo e é recebido com muito carinho por todos. Júlio fica muito feliz ao ver Antônia em sua festa. Maria Pia vai chegar em casa e encontrar seus pais muito preocupados com Eric. Ao saber que o empresário foi atingido durante a operação, a assessora vai desmaiar de susto. Em sequência, Maria Pia vai se dirigir ao hospital e vai invadir o quarto de Eric, acusando Luiz de ser a responsável pelo estado de saúde do empresário. Revoltada com o escândalo feito por Maria Pia, Bebete vai expulsar a moça do quarto de Eric. Mas ela vai afirmar que só sairá se Luiz também saia. Com a saída da assessora, Bebete vai desabafar e dizer Que bom que ele estava dormindo para não ter que ouvir essa baixaria toda. Do lado de fora do quarto, Maria Pia vai continuar dando piti e vai ser retirada do hospital por Malagueta, que foi ao local levar uma mochila com roupas para Bebete. Com a saída de Maria Pia do hospital, Luiz e Bebete vão se unir para cuidar do empresário. Aproveitando a sua festa, Júlio segue dando uma atenção especial para Antônia, quando Cíntia vai chegar de surpresa e estragar o clima romântico entre os dois. A camareira vai dar um presente para o garçom e bem incomodada, a policial vai se retirar, deixando os dois a sós para conversarem. Ainda muito inconformada com a relação que Eric tem com Luiza, Maria Pia vai ter uma ideia para separar os dois e vai exigir que Malagueta informe para ela o endereço de Nelito. A assessora vai até a casa do garçom e resolve contar para Pedrinho que a neta está namorando o empresário escondido dele. Durante um discurso feito para os convidados da festa, Prazeres vai acabar revelando que Júlio está arrasando com o coração de duas meninas e Antônia vai ficar bem incomodada com o comentário da tia do rapaz. A policial vai abandonar a festa no meio do parabéns acompanhada de Nelito e vai desabafar com o irmão sobre o jeito que Júlio trata Cíntia. Acontece que a ausência de Antônia vai acabar abrindo caminho para Cíntia. Com o incentivo de seus colegas de trabalho, a camareira vai aproveitar para seduzir Júlio e sem pensar duas vezes vai dar um beijo no rapaz, evitando problemas e percebendo que ela bebeu um pouco mais do que deveria, Júlio vai pedir que Sandra Helena leve a moça para sua casa. O beijo de Júlio e Cíntia vai ser uma oportunidade para Malagueta e Aguinaldo incentivarem um amigo a ficar com a camareira e brigar com ele para esquecer de vez a irmã de Nelito. Ao final do capítulo, Malagueta e Aguinaldo vão resolver atrapalhar o relacionamento entre Júlio e Antônia e, para isso, vão espalhar uma fofoca no hotel sobre o beijo do garçom com Cíntia. O concierge vai contar sobre o beijo para Tânia, que vai fazer a notícia correr pela rádio peão bem rápido. Sem saber da armação, um cozinheiro vai levar a informação adiante e vai contar para Nelito sobre o beijo que rolou entre Júlio e Cíntia, deixando o irmão de Antônia desolado. Esse foi o resumo de hoje da novela Pega Pega. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Obrigada por assistir o vídeo e até o resumo do próximo capítulo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho